Oi, gente, Roberto Rilo Íscaro, tudo bem? Lá pela década de 50, 60 do século XIX, teve um subgênero de literatura na Inglaterra que ficou bastante popular entre os leitores, mas, pelo menos na época, não pela crítica, que foram as sensation novels. E essas sensation aí, sensações mesmo, porque elas eram bastante sensacionalistas, sabe? Elas eram herdeiras do romance gótico e tal, então falavam de rapto, donzelas em perigo e pura aventura sensacionalista. A melhor, talvez, que os críticos de hoje dizem, é a The Woman in White, Mulher de Branco, do Wilke Collins, que foi publicada, inclusive, em série, se não me engano, em 1860, num jornal do Deakins, que era editado pelo Deakins. Anyway, ano passado, a BBC fez mais uma adaptação da Mulher de Branco, The Woman in White, uma minissérie, em cinco capítulos, divertidíssima e... muito bem bolada, porque ela pegou, né? Ela, a BBC, a adaptação, elas pegaram a essência do romance. Que, bom... O Mulher de Branco, na verdade, fala, tanto o romance quanto a série, fala o que a literatura inglesa falou no século XIX inteiro, que é sobre o capital, sobre dinheiro. porque a novela é uma... com todos os seus rococós e todas as suas idas e vindas, é uma crítica contra a posição de não cidadã que a Mulher tinha na Inglaterra do século XIX. Ela não tinha direito à herança. Lembra? Lá a Jane Austen já mostrava isso. E ela não tem direito... Ela não tinha direito de gerir o seu dinheiro. Então, em A Mulher de Branco, na minissérie, tem duas irmãs. Uma... Elas são meio irmãs, né? Então, uma é pobre e outra é rica, mas elas se dão bem, vivem juntas e tal. Na mansão do tio, que é guardião. E aí, então, como a irmã rica não tem poder sobre o seu dinheiro, porque só um homem tem, tem um casamento lá, arranjado com o Lord Percival, que tem um segredo, todo mundo tem segredo, né? Baseado em uma sensation novel. Que ele, na verdade, ele quer só o dinheiro dela. E aí, logo, a gente fica sabendo o seguinte, né? Que uma das personagens fala. Se você colocar ela na mão... Ela, a mocinha, a Laura. Se você colocar na mão do Lord Percival, com todo esse dinheiro e as dívidas que ele tem, isso é um prato cheio pra... pra que ele tente matá-la. Ou pra que ele a mate. The Woman in White é uma das primeiras histórias de detetive. O romance, inclusive, tem. muda ponto de vista, de acordo com os depoimentos e tal. Eu tô falando da minissérie. Então, a minissérie, ela tem... Ela começa com... Ela intercala flashes dos depoimentos com a ação que já havia acontecido. Então, ela é cheia de segredos, reviravoltas. Tem... Quando ela casa, Laura casa o Lord Perci e vai pra Blackwater, que é uma daquelas mansões gigantescas, aí você percebe realmente bem... Por isso que eu achei a adaptação muito esperta. Essas Sensation Novels, elas tinham muito de literatura gótica, de Gothic Novel. Então, a casa, né? Blackwater, a mansão na minissérie The Woman in White, ela é uma personagem lúgubre. As coisas rangem. E tem personagem estrangeira, que isso é um dado comum, era um dado comum também nas novelas góticas, né? O mal ser estrangeiro, foreigner. Especialmente das regiões da França e Itália, né? Porque aí tem todo um contexto católico também. Tá tudo ali. Só que você não precisa entender de nada disso. Não precisa ser professor de literatura pra entender. Porque a série tem um envenenamento. É uma daquelas de donzela em perigo, e como eu falei, é uma crítica, né? A situação da mulher. Só que se você prestar bem atenção, você vai perceber, porque você logo vai ver quem que é a mulher em branco, mulher de branco. Se você quiser, você também vai perceber que esse status de não cidadão, de não poder gerir sua fortuna, seu dinheiro, não atingia todas as mulheres da mesma forma. É só você prestar atenção em quem morre. A última cena, inclusive, é uma lápide. Se você prestar atenção em quem morre, quem tem os sinais felizes, você vai ver que nem todas as mulheres eram tão mulheres. Em sentido de não poder gerir os seus destinos e tal. Mas, assim, é uma série muito divertida. E nessa versão, eles colocaram a irmã dela, a irmã, entre aspas, seria a pobre, com mais agência. É pra maratonar, gente. Se você gosta daquela coisa, assim, coisa do século XIX, sabe? Tem até sociedade secreta, uma sociedade política secreta. É uma delícia de donzela em perigo gótica. Tchau! Tchau!